Naturais de Campina Grande, Fábio Vasconcelos e Josenaldo Souza são responsáveis pelo sucesso da seleção brasileira de futebol de 5, modalidade específica para portadores de necessidades especiais. Recém-chegados do Japão, eles esbanjam felicidade após a conquista do tetracampeonato. A gente passou o ano trabalhando, fez um trabalho sério, um planejamento muito bom e conseguimos, graças a Deus, trazer esse tetracampeonato no nosso país. Para o auxiliar técnico, a vitória representa, antes de tudo, superação e foco nos treinamentos, já que o nível da competição foi bastante alto e revelou o crescimento do esporte a nível mundial. As seleções hoje já estão se preparando, estudam realmente o Brasil, e isso aí faz com que a competição chegue em alto nível. Fábio Vasconcelos está à frente do comando técnico da seleção desde 2013. Antes, ele passou quase 10 anos atuando como goleiro da equipe. Para ele, a conquista do mundial é um passo importante de confiança para as próximas competições que estão programadas. Para mim, só é prazeroso, é um exemplo de vida, e dizer que o deficiente pode fazer, pode treinar, ele é capaz. Então, eu nunca vi esses atletas estarem reclamando da vida, pelo contrário, sempre trabalhando, sempre treinando forte e sempre conseguindo títulos. Então, isso é um exemplo de vida para todo mundo e, para mim em especial, é uma satisfação estar com esse grupo.